Fala meus amigos, muito rock'n'roll! Acabou o problema da sua igreja, olha só! Esse daqui é um amplificador de potência, né? Pra você que tem a sua igreja lá, que tá há muito tempo com aquelas caixas passivas, querendo já trocar já faz muitos anos, tem mais de 10 anos, 5 anos, 20 anos, agora você tem a solução. Esse daqui é um amplificador de potência da Datreo. O que é esse amplificador de potência? Se você pode estar usando no lugar daquela potência antiga, daquela Watson que tem na sua igreja aí, o que acontece? O que você vai fazer? Você vai pegar essas caixas passivas que vocês têm, falante de 10, falante de 8 e falante de 12, pode ligar duas caixas nela. Aqui você pode transformar, você vai transformar o seu amplificador de potência antigo, aquele antigo que tá na sua igreja lá, por um novo desse daqui. O que acontece? Esse daqui vai transformar tipo uma caixa ativa. Ele já vai vir com controle pra você ligar o seu teclado, controle pra você ligar o seu violão e sua guitarra, o controle pra você ligar os microfones aqui, os canais aqui, vai ter o controle de médio e agudo aqui e o geral volume aqui. O que acontece? Daí vai estar funcionando as duas passivas. Em vez de você usar esse amplificador antigo da Watson, para com tudo, para, para. Agora você tem o novo da Datreo, né? HDS-SD 500 com Bluetooth. E outra coisa, funciona também com Bluetooth. Você pode parear o seu celular ainda pra tocar aquele louvorzinho bem gostosinho. Muito rock'n'roll. Tchau. Tchau. Obrigado.